O que o vigilante pode fazer para mudar e melhorar a nossa categoria? Show de bola! Bom, a primeira coisa que o Edirão falou, tem a mudança geral, a mudança externa, que já vou falar, mas acho que o primeiro passo, o pessoal que está assistindo a live aqui, é a mudança que o Edirão falou, é aquela mudança intrínseca, aquela mudança interna. Você se interar da sua área, você se interessar pela sua área, você buscar conhecimento, você ser um profissional melhor, isso aí eu não falo só em você fazer cursos, fazer cursos extracurriculares, faculdade, estudo, inglês, informática, isso aí é regra. Aí você tem que fazer uma obrigação, mas também buscar melhorar a sua espiritualidade, seu físico, seu relacionamento, sua vida. Você ser uma pessoa melhor, mais completa, isso aí é o primeiro passo, então é uma mudança intrínseca. E se interessar pela sua área, seja alguma pessoa interessada. Se você não se interessar, cara, você vai levar a vida de qualquer jeito, você vai levar a sua profissão de qualquer jeito, você vai viver frustrado ou vai acabar morrendo. E a gente está numa profissão que tem risco de vida. Mudança externa. A categoria tem que começar a se unir, se mobilizar, e ter representantes da nossa área na esfera política. E ter líderes. Tem que surgir mais criadores de conteúdo, cara com canal para fazer denúncia, para falar, cara criando conteúdo de instrução. Tem que ter gente lá pentelhando o sindicato lá para ver o que eles estão fazendo, se estão fazendo alguma coisa, se não estão. Os vigilantes da Bahia aí, eu vou até fazer uma menção aí. Estou para fazer um vídeo dos vigilantes da Bahia e Rio Grande do Sul. Três anos sem aumento. De quem que é a culpa? Dos caras que estão três anos sem dissídio. Aqui em São Paulo todo ano tem dissídio, todo ano tem aumento. Por que que na Bahia está três anos sem aumento? Alguma coisa de errado tem. Aí o sindicato vai falar qual que é o problema. Por que que o sindicato está assinando três anos? Pô, que faça um dissídio pequeno, mas que pelo menos faça, né? Por que que os caras estão três anos sem aumento? Então tem muita coisa para mexer. Agora, os vigilantes têm que se unir, têm que se mobilizar, colocar representantes na Câmara Federal, na Câmara Estadual. É importante também, por quê? Para criar leis como essa aqui, de você ter vigilantes nas escolas estaduais. É importante você ter um vigilante lá, deputado estadual. Em São Paulo, em Brasília, onde for. E federal também para mexer na nossa lei geral, na lei do vigilante, né? Então nós temos que ter união, representatividade, e uma coisa que o Michael Dionísio falou na minha live, nós temos que parar de terceirizar as nossas lutas. Todos esses anos a gente terceirizou, esperando o sindicato brigar, esperando o coronel, que nem você falou, brigar, o delegado, o fulano, o ciclano, o beltrano, e nunca o vigilante brigou. Ele fica esperando, ai, será que o sindicato vai me ajudar? Ai, será que o coronel vai me ajudar? Não, a gente, nós, 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 profissionais de segurança privada, temos que nos levantar, fazer a nossa voz ser ouvida e brigar pelos nossos direitos. Vai mexer em salário de bancário, pessoal que trabalha em banco, eles, para que eu não sou a favor de greve, tá? Não, já estou falando aqui. Mas vai mexer com eles lá, para ver se eles não fazem um burburinho do caramba lá e dar um jeito. Nós temos que brigar nossas lutas, só que a gente quer brigar, Adilão. Esse movimento que eu falei, é, criei o Vigilantes com Orgulho, é de uma forma inteligente, pegando o nosso efetivo, pegando as nossas pautas, pegando as nossas necessidades, mostrando o nosso capital político, mais de 3 milhões de votos, levar para aquela galera lá em Brasília, lá, STF, Câmara Federal, nas Câmaras Estaduais, senadores, superintendência da Polícia Federal em Brasília, e mostrar, olha o tanto de gente que a gente tem trabalhando, olha as dificuldades que nós estamos tendo, olha o capital político que essa categoria tem, olha o que eles realmente precisam. Não é o que o coronel fulano falou, isso aqui somos nós, profissionais de segurança, que sabemos, que vivemos e precisamos disso. Essa aí é a nossa ideia, que a gente está querendo mudar. A mudança tem que vir de nós, galera, não tem outro jeito para o Vigilante mudar. Nenhum coronel, nenhum capitão, nenhum delegado, tenente, nenhum sindicato vai mudar. Não mudaram até agora. Olha que história fantástica. O Eliel Martins fez o curso de Vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de Vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu, e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguir o seu emprego, aí sim você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte de valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, supervisor de segurança, segurança bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas, e hoje ele tem dois empregos. Faça como o Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo, ou do link que está aqui na descrição, e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista, e eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Reddance. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante, fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que era que estava faltando, que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edlan com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária e agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada através desse curso que o Edlan passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Depois de quatro anos, as coisas começaram a clarear na minha vida. Através do Instituto Edlan Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais, se autorizem, aprendam e façam o currículo desejável. Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço. Fico satisfeito com o trabalho. Tenho muito o que aprender ainda, mas é como o nosso amigo Edlan fala. A oportunidade vem quando encontram o preparo. Vocês têm de estar preparados para a Cracalzionza, tá? QRA Ariel, de Bragança Paulista, tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau.